Aê, galera! Vamos embora! Vamos decorar o meio da caixa. Aê, a prazer! Aê, a prazer! A prazer, não! Aê, a prazer! É a hora do coração de fora! Aê, aê, aê! Vai, voador! Vivo! Voador, vamos jogar! Vivo! 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 Que porrada! Isso é muito bom! Que porrada, galera! Nossa! Você é amador não, meu! Você é sincólico! Vai, Guadalho! Você é amador não, meu! O leque!